Inteligência Artificial entra no mercado publicitário e assusta redatores Cidade de São Paulo, Folha Press, desde o começo de janeiro, o senhor da agência digital de marketing Fator Roberto Fernandes 41 tem testado a Inteligência Artificial do chat GPT para otimizar processos O robô escreve textos publicitários simples, propõe pautas sobre os temas pedidos e até ajuda com fórmulas de Excel e programação O lado ruim segundo Fernandes ainda são os momentos de sobrecarga no site do robô, criado pela OpenAI Em sua fase beta, o chat GPT falha em atender toda a demanda por seus serviços Eu quero assinar a versão Pro assim que sair, diz o publicitário em referência à versão de 42 dólares disponível apenas a um grupo restrito de usuários Conforme seu relato, o assistente virtual faz sugestões de textos em minutos enquanto o profissional levaria horas de pesquisa O uso do robô tem sido alvo de debate e preocupação entre profissionais da área Parte dos publicitários receia que a tecnologia substitua mão de obra na produção de textos mais simples Há outras plataformas que produzem imagens, vídeo e música Os redatores apelam cada vez mais a formatos prontos que conquistam a atenção do público, mas são facilmente reprodutíveis Como os pagamentos por trabalho são cada vez menores, é o possível oferir para o professor da Escola de Comunicação de Arte da USP, Lully Hadifarer Profissionais criativos e donos de agência argumentam que a inteligência artificial depende de redatores qualificados para entregar melhor resultado O conhecimento técnico permite dar as instruções certas ao algoritmo para estruturar material de qualidade Nesse processo, pessoas devem perder seus pontos, mas novas vagas devem surgir As empresas se esforçam para aumentar a produtividade inevitável, diz Fernandes O grupo brasileiro Report Frex, que oferece consultoria com base em análise de dados, lançou em janeiro a Robotizia Uma assistente de redação digital que produz versões iniciais de textos em português e inglês O motor que gera os conteúdos é a versão atualizada do GPT-3, algoritmo utilizado do chat GPT São duas as diferenças para o robô norte-americano A interface da plataforma voltada para a produção de cópias Textos publicitários feitos para vender E o treinamento adicional do algoritmo com texto dos criadores da Report Frex Rodrigo Guimenez e Kelly Evangelista, ambos profissionais de marketing A reportagem testou a aplicação de que entrega materiais em português e em inglês com base apenas do idioma que é feito a pergunta A assistente em outra prece envia ocasionalmente textos em inglês para demanda em português Rodrigo Guimenez, senhor da Report Frex, afirma que a funcionalidade de autodetecção de idiomas é recém lançada Se vier na língua errada é só pedir o texto numa segunda vez Em alguns casos, Guimenez diz que a robotizia faz até 90% do trabalho O usuário pode pedir dados sobre o tema, escolher o tom da peça e até indicar estilo de escritores como referência Ao profissional resta decidir se o conteúdo está de acordo com o perfil do cliente ou se o texto final é bom o bastante Segundo a usuária da robotizia, Luciene Marinho, ela utiliza o algoritmo para atender clientes para os quais oferece serviço de marketing digital A robotizia me ajuda a produzir em 20 minutos um story telling que eu levaria um dia inteiro para fazer nisa publicação Ela que assina o pacote de 70 mil caracteres, ressalva que queria uma versão sem limitações Às vezes o texto não sai como a gente imaginou e faltam palavras para gastar em um novo texto Eu acabo precisando trabalhar em cima do que foi feito, diz Ainda assim conseguiu diminuir a demanda por redatores freelance É mais fácil usar a tecnologia porque a gente não precisa treinar a pessoa A partir de 16 de fevereiro, a robotizia terá sua primeira concorrente nacional, a Kralis Escritora que será lançada pela startup de revisão textual de mesmo nome O algoritmo para gerar conteúdo é o mesmo GPT-3 O fundador da Kralis, Felipe Slaji, diz que o diferencial de seu produto será o aprimoramento do GPT-3 Especialmente para o português Além disso, quem contratar a Kralis, escritora, contará também com a revisora A reportagem usou a revisora que dá dicas de redação úteis aos atuais gestores de texto Isso que, sem instruções adequadas, reproduzem clichês e exageram dos adjetivos e adverbios Segundo Slaji, seu produto se diferencia dos demais por contar com a expertise da sua empresa na correção de texto A Kralis estima que cobrará R$ 59,00 por até 30 mil palavras-mês ou R$ 139,00 por R$ 100 mil A ideia de Slaji é começar no mercado publicitário em que a estrutura dos textos é mais simples Mas depois expandir para outras áreas como o jornalismo Vamos avançar aos poucos, esperar que a tecnologia escreva romances e pular etapas As duas maiores empresas do mercado de geração de texto publicitário com inteligência artificial são Copai.ai e Jasper. Voltado ao público falante de inglês, as duas plataformas entregam textos menos fluidos em português Procurada a copi.ai diz ter 78 mil usuários no Brasil Parceiro na Companhia do Brasil, canal de TikTok Jornada Top com 2 milhões de seguidores Produziu o roteiro de um vídeo para a rede social usando a ferramenta de inteligência artificial O resultado rendeu 34 mil curtidas A Jasper não respondeu as questões da reportagem até a publicação desta reportagem A Slajeira do Brasil O que é isso?